Olha só pra essa confusão. Eu vou te contar que brigas internas não são a minha praia. Mas já que é com a Mips, a gente pode enfiar a porrada, né não, cara? Que beleza. Parece que hoje vai rolar uma porradaria das boas. Seus desgraçados. A Gangmand de Tóquio tá todinha aqui, seus arrombados.